A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Também não posso deixar de falar dos acontecimentos da semana passada, onde eu e o vereador João Paulo fomos convidados para ir na Secretaria dos Transportes, através do ex-prefeito Sentinela Marcos Unice, para fazermos o convite ao secretário Pedro Pessoa para vir assinar o ato em nossa cidade. O ato que ontem foi assinado por todos nós. Antes de nós chegarmos em TAPS, nós já estávamos sendo falados aos quatro cantos da cidade, pessoas, e sinto nomes aqui para não dizer que eu estou falando pelas costas, que na hora da foto eles aparecem, vereador João Paulo. O senhor foi lá para tirar uma foto. Que nunca fizeram nada pelo município. Aí eu pergunto aos senhores, acho que eu sou uma pessoa que não participa aqui da Câmara. Eu sou uma pessoa que eu não vou atrás de emendas parlamentares. Isso dito pelo diálogo, assessor da presidência, num post no Facebook, que ele fica do lado do vereador João Paulo, todas as sessões, aonde dizem, eles nunca fizeram nada. Aí eu pergunto, como eu, como vereador, posso acreditar e posso confiar numa pessoa que senta do lado e que fala? instigando a comunidade contra os vereadores? Contra mim, contra o vereador João Paulo? Ele é um CC, ele é um cara de confiança, ele tem que ser isento. Jamais eu vi o senhor Nelson, o Alessandro, demais, falando de qualquer vereador. Isso tem que ser imparcial. Não pode ser. As pessoas usam as redes sociais como se fosse um brinquedo. E não é. As pessoas têm que ter respeito. Ele é sabedor do nosso trabalho na Câmara. Ele sabe do que nós fizemos. Ele sabe do que eu faço. Não me venham com desculpas, porque eu tenho um celular, é uma ferramenta de trabalho. E tem uma ferramenta que se chama print. Então, não é da postagem que as pessoas vão dar um print. E ela vai guardar. E como presidente dessa casa, eu gostaria que a senhora se manifestasse. Não, agora. Depois eu não vou lhe dar parte. Em relação a isso, se eu pego meu carro em Porto Alegre, se eu pego meus caminhonetões, João Paulo, em rua Porto Alegre, é porque nós temos condições, porque nós não pegamos a diária do município para ir. O senhor está me entendendo? Bom dia, senhor prefeito. Essas questões, não se façam de inocentes, que não tem ninguém inocente. O que tem que ser dito, tem que ser dito. Porque eu, quando fico ali quietinho para escutar, eu escuto todo mundo. Não fujo da bairra. E aí vem botar, botar que nem a vereadora Ivana e colocar que não tem vergonha na cara. está aqui o peito. Que isso é politicagem suja. Politicagem suja. Interpretem isso, colegas vereadores. Somos colegas. Somos colegas vereadoras, não é? Politicagem suja. É dizer que nós não fizemos nada, que nós não trabalhamos pelo município de Itapes. Está aí um prefeito que pode nos responder o que nós estamos fazendo. e no sábado ela tem para ir quais são as nossas intenções em relação ao município de Itapes. Nos quatro mandatos, que nós queremos chegar a um milhão e cem reais de vendas através do Partido Progressista. É politicagem. É politicagem que você correr atrás dos teus objetivos e dizer que cada vez que vai convida todos os colegas para ir junto. Um dia antes foram, está aí ele, testemunho. O prefeito visitava um deputado do PP, o Vichinha, para falar sobre as fábricas de calçados. Ninguém me convidou. Quinze dias antes foram visitar o meu amigo, amigo Marcos Muniz na Corsã. Aonde eu tenho acesso e portas abertas, como todos os senhores têm, ninguém me convidou. E aí vocês querem que eu reflita? como é politicagem? O que é a palavra politicagem? é isso? É tentar falar dos outros pelas costas? Eu vim aqui e nem nome. E não tenho medo e não me arrependo. E sou responsável pelos meus atos e pelas iniciativas. ou será que politicagem foi um ato que foi feito no ano passado nessa Câmara de Vereadores? Onde tínhamos um acordo de entrega de presidência de mesa e não foi cumprido. Ah, prefeito, isso não é politicagem. É trairagem. É diferente. Veneador, seu tempo está esgotando. Tenho mais três minutos. Um minuto. Mais três, porque eu estou cronometrando que eu entrei aqui, porque eu tenho mais coisa para falar. Entendeu? Então não atirem pedra no telhado, se vocês têm um telhado divino, se vocês façam, fazem as coisas erradas. Mas odeio injustiça. Falaram aqui antes. E o que foi feito comigo nesse ano foi o quê? Está aqui. Eu tenho quantas testemunhas. Vereador Irã, Vereadora Fernanda, Vereador Eme, Vereador Eme. Todos dessa casa sabiam que nós tínhamos um acordo e que esse acordo era eu, seu presidente da casa, esse ano. E esse acordo não foi cumprido. E aí? É politicagem, Vereador Eme. Tenham todos um bom dia, uma boa semana de trabalhadores e meu tempo em serão em dez minutos. Muito obrigado e boa semana. Pessoal, o próximo, Vereador Esquita, Vereadora Fernanda Menezes, vai falar, Vereador? Dequilo. Eu quero dizer, Vereador Fabiano, que na próxima segunda eu vou lhe responder cada questão. Não tem problema. O senhor falou tudo isso porque eu não tinha mais palavra e trouxe até a TV aqui. Parabéns, Vereador. Mas segunda que vem eu vou responder. o teatro não acabou. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour, transporte escolar, fretes e viagens. Entre em contato 9992-1257. E aí